Você quer ser amigo da Nana? Onde quer que eu vá, a dor se vai Meu martelo está à sua disposição Eu te protegerei Olá, meu amigo Uh-huh, urologia é o meu ofício Tiggy é o meu ofício Amor e esperança são as duas melhores invenções Eu sou a encarnação do poder da luz Dor é o meu presente especial para você O amor verdadeiro é igual sim Sempre a caminho Eu sou a encarnação do poder da luz